Você recebe o dízimo do Teu povo, Pai, pra abençoar a Tua casa, o Teu ministério, a Tua igreja, a obra missionária Ah, Jesus, continua, continua, Senhor, fortalecendo cada um dos Teus filhos, Pai Provendo, Senhor, o que eles precisam E é no Teu nome que nós oramos E agradecidos nós entregamos, Senhor, o que Te pertence Dizendo que o Senhor é bom hoje e para sempre Você que tem envelope pode entregar aqui nesse momento no altar E cantar conosco Deus que eu em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão tão bom Com todo fôlego que vem Eu cantarei a vontade de Deus 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 Glória a Deus Senhor, Senhor, Senhor Eu cantarei a vontade de Deus 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 A Ele seja a glória Eu cantarei a vontade de Deus 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 E não vamos a Deus Eu cantarei a vontade de Deus Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado No livro de Salmos, de número 20, diz Uns confiam, outros, mas nós, nós faremos menção do nome do Senhor Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé Pela misericórdia de Deus, pela vontade de Deus, estamos de pé Dando sequência ao propósito neste mês de setembro Cujo tema, cujo texto básico está no livro de Segundas Crônicas Capítulo Capítulo 26, versículo 5 Vamos ler, está na tela, nosso irmão nos ajuda O que diz aí? E buscou a Deus durante a vida de Zacarias Que o instruiu no temor de Deus Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar E buscou a Deus durante a vida De quem? Zacarias Quem era Zacarias? Quem era Zacarias? Profeta Sacerdote Zacarias era aquele que instruia O rei, Osías Osías era instruído Ele era instruído na palavra Nas visões, revelações Então diz a palavra que Enquanto viveu Zacarias A vida do rei, Osías foi de prosperidade Dá a entender Dá a entender Que ele estava Alicerçado Em Zacarias E não na palavra A qual Zacarias Estava expondo Revelando Compartilhando A minha fé A sua fé A sua fé A nossa fé Ela não pode estar firmada no homem Mas na palavra que o homem de Deus ministra Na palavra que a mulher de Deus ministra Compartilha Divide Revela A Bíblia diz que a nossa casa Que representa a nossa vida Precisa estar fundamentada Na rocha E essa rocha Como já foi dito Representa Simboliza O Senhor Jesus Jesus é a rocha Onde devemos Fincar Devemos estar Fincados Devemos Construir o nosso alicerce Jesus disse Quem ouve as minhas palavras E as pratica É semelhante Ao homem prudente Ao homem A mulher que tem inteligência Que é inteligente Que edifica Sua casa Que edifica Sua vida Que desenvolve Sua vida Na rocha Então Não basta Ouvir apenas Mas executar O que diz A palavra de Deus Então fica claro Neste início De versículo Que buscou a Deus Durante a vida De Zacarias Nós sabemos Que por um tempo O rei Osias Foi E atingiu Um grau Muito alto Mas diz a palavra Que quando ele Atingiu O patamar Elevado Ele começou A se distanciar De Deus Começou A pensar Que era Alguma coisa Mas ele nada era Era apenas um instrumento Nas mãos de Deus Era apenas um canal Como disse Jesus É apenas uma vara Jesus disse Eu sou a videira Meu pai é o lavrador E toda vara Que estiver ligada em mim Dará fruto Mas Por outro lado A vara Que estiver ligada em mim Que não der fruto Será cortada E lançada No fogo Então O rei Osias Ele foi Próspero Eu estava Agora Agora Antes De nós começarmos O corpo Grifando Algumas coisas As quais Ele Conseguiu Atingir Diz aqui Diz aqui No versículo 6 Depois Do versículo 5 O qual nós vemos Porque Saiu E guerreou Contra Os filisteus Nós sabemos Que os filisteus Foi um dos inimigos Mais terríveis Do povo de Deus Foi um dos inimigos Que Lutou Pelejou Batalhou Terrivelmente Contra O povo De Deus Mas Diz a palavra Que o rei Osias Guerreou Contra este povo E os venceu Derrubou Olha bem Venceu os filisteus Derrubou Os muros De Cate De Jabine E de Asdode Depois Em seguida Reconstruiu Cidades Próximo A Asdode E em outros lugares De território Aonde? Filisteus Em território inimigo O rei Osias Prosperou Irmãos Diz a Bíblia Que o mundo Jastou Mas nós Estamos em Cristo E aqui Nós vamos Vencer Nós vamos Conquistar Nós vamos Ter êxito Mas com uma condição Se nós buscarmos A Deus Versículo 7 E Deus O ajudou Contra os filisteus Novamente Os filisteus Parecia ser Um povo Insaciável Um povo Que não desistia Um povo Que não recuava Um povo Que não se dava Por vencido E diz aqui Que Deus O ajudou Contra os filisteus E contra Os árabes Que viviam Em Gurbaal E contra Os meonitas Versículo 8 E os amonitas Deram presentes Aosias E o seu Renome Foi espalhado Até a entrada Do Egito Por quê? Por qual razão? Porque Fortificou-se Tornou-se Muito Poderoso No versículo 9 Diz E os ias Edificou Torres Em Jerusalém Portas Portas Da esquina Versículo 10 Edificou Torres No deserto Cavou Muitos Poços Porque Tinha Muito Cad Versículo 11 Os ias Também Possuía Um exército De homens Destros Nas armas Versículo 14 Os ias Preparou Para todo Exército Olha A sabedoria Desse homem A capacidade Desse homem Ele Preparou Para o seu Exército Escudos Lanças Capacetes Coraças Arcos E até Fundas Para atirar Pedras Olha Olha Que homem De uma Inteligência Muito Grande Por qual Razão Por qual Motivo Porque ele Buscava Deus Quem é que Capacita O homem Deus Não chama Os capacitados Mas capacita Os incapacitados Versículo 15 Também Em Jerusalém Ele Inventou Máquinas Para As invenções Dos engenheiros Que estivessem Nas torres E nos Cantos Para atirarem Flechas E grandes Pedras E voou A sua fama Até muito Longe Porque foi Maravilhosamente Ajudado Por quem? Quem o ajudou? Quem lhe deu Auxílio? Quem lhe deu Estrutura? Quem lhe Fortificou Irmãos? Se nós Buscarmos Efésios Capítulo 6 A partir do Versículo 10 Em diante Diz No demais Irmãos Meus Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Se revestindo De toda Armadura De Deus Para que Possais Registir Firmes Os dias Bons Favoráveis É assim Que está escrito? Não Os dias Maus Eu Você Nós Nós Precisamos Estar Nossa guerra É espiritual Ela não Ela não é Física Ela não é Segundo a nossa Órtica Ela é Espiritual Ela é Invisível Mas é real Existe uma Luta Existe uma Guerra contra Contra a sua vida Eu Eu não posso O Espírito O Espírito O Espírito está pronto Mas a carne É fraca Ela não Aguenta Muita coisa Ela não Suporta Muita coisa Jesus No capítulo No capítulo Não No salmo 63 Diz Que Deus Conhece A nossa Estrutura Por isso Que Ele Nos ajuda Cedendo Concedendo Dispondo Armas Infalíveis Para destruir Toda a fortaleza Do inimigo As nossas Armas São infalíveis As nossas Armas São poderosas Para desfazer Toda a potestade Maligna Satânica Diabólica Se nós Usarmos Legitimamente Cantaremos O hino Da vitória Se nós Usarmos Legitimamente As armas Que o Senhor Tem disponibilizado Você Eu Nós Venceremos A luta A batalha A guerra As quais Não são Materiais São espirituais E tudo Começa No mundo Espiritual E se revela No mundo Físico Antes Que se Materialize Já aconteceu No mundo Espiritual Já se Iniciou No mundo Espiritual Osias Recebendo As instruções Do homem De Deus E colocando Em prática Ele teve Êxito Não basta Ouvir Se não Executarmos Aquilo que Deus Tem nos Dito Por meio Da sua Palavra Eu disse Foi um Domingo Passado Que o Diabo Crê E estremece Mas ele Não Obedece Ele Não se Submete Ele não É submisso Ele é Rebelde Ele é Desobediente Ele é Orgulhoso Ele acha Que pode Mas não Pode Porque Deus É quem Coloca Limite E ele Só vai Aonde Deus Permitir Ele só Chega Aonde Deus Permitir E Deus Em algumas Oportunidades Vai Permitir Para provar O homem Para provar A mulher Que precisa Buscar mais Ao Senhor Que precisa Se dobrar Mais ao Senhor Que precisa Descer Mais A Deus Mais Mais A Deus A Bíblia diz Que tudo Contribui Para o bem Daqueles que Amam a Deus Quem foi Sansão A Bíblia diz Que quando o Espírito De Deus Se apossava Dele Não tinha Inimigo Que o Vencesse Com uma Queixada De jumento Ele desbaratou Muitos homens Ele venceu Muitos inimigos Fiz Deus Mas ele Foi vencido Pela carne Ele foi derrotado Por causa Da carne E o inimigo Conhece A minha Suas Nossas fraquezas E ele Vai usar Para atingir A nossa carne Por isso Que a Bíblia diz Quem está Descrito Em Cristo Crucifica Paixões Ah irmão A minha carne Quer tantas coisas Algumas vezes Ela quer reagir Algumas vezes Ela quer se agitar Ela quer fazer Quer executar Mas Quem estiver Mais forte Vai prevalecer Quem estiver Mais alimentado Vai prevalecer O Espírito Ou a carne A carne Ou o Espírito É fácil Saber Quem está Na carne E quem está No Espírito Mediante As circunstâncias Mediante Os embates Mediante Os confrontos Mediante Aos desafios É fácil Saber Quem está Na carne E quem está No Espírito É fácil Saber Através Dos fatos Dos acontecimentos Através Dos desafios Paulo disse Não vivo Mais eu Mais Cristo E a vida Que agora Vivo Vivo Pela fé No Filho De Deus O justo Viverá Da fé Em 1 João Diz que a nossa fé Nos faz vencer O mundo Jesus disse No mundo Tem isso O que é? Mas tem que Bom ânimo Eu venci O justo Viverá Da fé A fé É o firme Fundamento Das coisas As quais Não se vê Mas a certeza Das coisas Que se espera Eu dizia Hoje Na nossa live Citando A passagem De Hebreus 11 Eu não vejo Mas eu creio Eu não vejo Mas eu acredito Eu não vejo Mas eu sei Que o inimigo Trabalha Cutucando um aqui Cutucando um lá Promovendo Alguns movimentos Atiçando Mexendo Com varacuta A gente percebe O inimigo Mas quem é espiritual Tem discernimento E já começa a orar Queima Jesus Vai destruindo Jesus Já vai orando Já vai queimando Já vai dizendo Sai em nome de Jesus Está queimado Está destruído Está desfeito Sai em nome de Jesus Da minha casa Do meu lar Da minha família Mas quem não tem discernimento É levado É conduzido Se envolve Se emparaça Não Em nome de Jesus Eu tenho discernimento A luz da palavra De Deus Deus me dá discernimento Para se levantar Para se impor Para determinar Em nome de Jesus Diabo Satanás Demônio Saia da minha casa Saia da minha família Saia do meu trabalho Amém Oh glória a Deus Bendito é o nome Do Senhor Jesus Hoje de manhã A pastora citava Um versículo Em 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 20 Não fostes vós Que me escolhesteis Mas eu vos escolhi a vós Isso aí é João 15 16 Não fostes vós Que me escolhesteis Mas eu vos escolhi a vós E vos nomeei Para que Vades e deis Frutos E que esse fruto Permaneça Não apodreça Não se estrague Não caia pelo chão Mas permaneça Vivo É bonito A Bíblia diz No livro De Salmos 92 Os que estão plantados Na casa do Senhor Florescerão Nos átrios Do nosso Deus Na velhice Darão frutos E serão Viçosos E florescentes Anunciando Que o Senhor É bom Que o Senhor É tremendo Que o Senhor É grande Ensina-me Senhor Salmos 90 Versículo 12 Ensina-me Senhor A contar os meus dias De tal maneira Que eu alcance Um coração sábio Ensina-me Senhor Ensina-me Ó Pai A viver A crescer A me tornar Um homem Que não tem Do que se envergonhar Mas que maneje Bem a palavra Do Espírito Santo Na armadura Diz que a palavra É a espada Do Espírito Se você Se alimenta Da palavra O Espírito Santo Vai usar a palavra Que está no seu coração Para destruir Para desfazer Todo o mal Para jogar Por terra Labadagaxu Debiada Labadai Porque você vai Declarar a palavra De Deus Você vai Profetizar A palavra de Deus Você vai dizer A Deus É fiel Segundo a sua Palavra Oh Labadagaxu Debiada Labadai Dekamanai Kondelagaxu Debiada Oh Glória a Deus Aleluia Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça O que o Espírito Santo Diz às igrejas Ouça Coloque em prática Executa Primeiro Coríntios 7 20 Está escrito Vamos lá 1, 2, 3 Cada um Deve permanecer Na condição Em que foi Chamado por Deus Fique Permaneça Daqui Eu não saio Daqui Ninguém me tira Diz a palavra Que os que estão Plantados na casa Do céu Como a palmeira É como o cedro Do Líbano Você conhece Esse tipo de árvore A palmeira Ela não se quebra Ela enverga Ela vai até o chão Mas ela volta Na posição original O cedro Ela cresce Para baixo Numa profundidade De 40 metros Aproximadamente E cresce Até 40 metros De altura Cedro Uma madeira Resistível Às interpérias Do tempo Às mudanças Do tempo Às variações Do tempo E a Bíblia Compara O homem de Deus A mulher de Deus Com a palmeira E como cedro Do Líbano Posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece Posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece No demais Irmãos Meus Fortalecei-vos No Senhor Se desejamos Ter vitória Se desejamos Ser prósperos Na vida Em todas as áreas É necessário É necessário Buscar a Deus É necessário Buscar ao Senhor Não somente 60 minutos Por dia Mas em constante oração 1ª Tessalonicense 517 1ª Tessalonicense 517 O que está escrito aí? Orem Orem Continuamente Orem Continuamente Sem cessar A Bíblia diz Em Gálatas Se vivemos Em Espírito Andemos Também Em Espírito Se eu sou Espiritual Eu vou Andar De maneira Espiritual Não carnal Se eu sou Espiritual Eu Discerno Bem as coisas E de ninguém É discernido Quantas pessoas Não sabem O que está acontecendo Mas eu sei Mas você sabe Nós sabemos A luz da palavra A luz do evangelho Você sabe A procedência Você sabe A causa Você sabe A origem Irmãos Nós conhecemos O fim Por causa Do Senhor Nosso Deus Muitos não conhecem O fim Somente o presente Mas nós conhecemos O futuro Por causa Do Senhor Por causa Da palavra De Deus Eu era cego Mas agora Eu vejo Deus abriu Os meus olhos Apocalipse Se diz Aos que estão Cegos Compre Com o colírio Para ungir Os vossos olhos Compre Com o colírio Do céu Para ungir Os vossos olhos Porque se os teus olhos Forem bons O teu corpo Será Luz Será Iluminado E Jesus E Jesus Diz Se vós Sois a luz Do mundo A luz É maravilhosa Irmãos Quem não gosta De luz Só o diabo Só o diabo Não gosta de luz Mas a luz É muito boa Basta Acabar a força Um pouquinho Já entramos Numa Numa paranoia Aí tem que Hoje ainda tem o celular Mas também Se demorar muito A luz Não vai carregar Vai acabar A bateria Esses dias Em casa A luz acabou Celular quase Acabou A bateria Lâmpada de emergência Também quase acabando Ah vamos usar o carro Carregando o carro Vamos botar o carro Lá Vamos dar uma volta Por aí Uma volta Para carregar Ele deu uma volta Foi botar combustível Voltei Fui lá Na praça Voltei Fui lá No bosque maia Me andei Chubi Para Quando eu cheguei em casa A luz já voltou A luz já voltou Voltou A necessidade Irmãos A luz É procurada Jesus é a luz Jesus é a luz Aquele que me segue Não estará em trevas Mas terá a luz da vida Acho que é Deutero 1 28 Para nós terminarmos Deutero 1 Hoje de manhã Eu me lembrava Daqueles homens Os quais foram Sepultados Com vida Porque quiseram Um lugar Que não era deles Se levantaram Contra Moisés O homem de Deus Quem sabe Domingo a gente Medita nisso Mas hoje de manhã Se você pegar O vídeo Que eu mandei Que eu compartilhei Você vai ver Que eu comentei Um pouquinho Sobre Essa passagem Que está em números 16 Mas Deutero 1 28 Fala sobre As bênçãos Sobre o monte Qual o nome do monte Monte Gerezim Vamos ler Deus Ele tem uma palavra E essa palavra Precisa ser Obedecida Caso contrário Não adianta Conhecer E não praticar É pior a situação Meus irmãos Aquele que sabe Fazer o bem E não faz Ele Peca Diz o livro Tetiago Então se eu conheço Eu tenho Que praticar Ah mas isso é impossível Pastor Sim Os discípulos Sinceram Isso Então é impossível Senhor Jesus disse É verdade Para os homens É impossível Mas para Deus Não é O poder A força Que você precisa Eu preciso Vem do Senhor É Ele Quem nos fortalece É Ele Quem nos dá Revestimento Capacete da salvação Guardar a mente Guardar os pensamentos Irmão Se tem uma coisa Poderosa na tua vida Depois da língua É a mente A mente É um negócio Bravo Negócio Terrível É a mente A mente Pode mudar Todo o curso Da sua vida A mente Pode mudar A saúde Do seu corpo A mente Pode causar Problemas Na sua vida Conjugal Sentimental Amorosa Familiar A mente Pode causar Problemas Na vida Profissional A mente É uma coisa Por isso Que A primeira Parte Da armadura É o capacete Da salvação Guarda a tua mente Salva o primeiro Bem-aventurados São aqueles Que meditam Na lei Do Senhor De dia e de noite De Colossenses Capítulo 3 Se já Ressuscitastes Com Cristo Buscai Pensai Nas coisas Que são De cima E não Nas que são De baixo Ah, mas isso É ser fanático Pastor É nada É andar Em comunhão Com Deus É andar Lincado É andar Conectado Sabe O carro Ele só vai Sair dali A hora que eu Colocar a chave No contato E dá a volta Deu contato Tem combustível Tá calçado É só Colocar a marcha E ele sai Mas Se ninguém For até lá Ele vai sair Do lugar Não sai Vai apodrecer ali Assim somos nós Precisamos Estar conectados Ligados Com Deus Calçados Bateria Tem que estar Carregada Bateria Precisa estar Recarregada Recarrega A bateria Todos os dias E você vai ter Muitos anos Para andar Na presença Do Senhor Andar nesses caminhos Andar por esse mundo Tão difícil Tão conturbado Mas vamos lá Já era Já foi Já foi Já foi o tempo Já não dá mais Já não dá mais Bora Deus Vamos ler rapidinho Então Rapidinho Vamos lá Se vocês Obedecerem Fielmente Ao Senhor O seu Deus E seguirem Cuidadosamente Todos os seus Mandamentos Que hoje Dou a vocês O Senhor O Senhor O seu Deus Os colocará Muito acima De todas as nações Quem estava passando isso? Um Dois Três Quem estava passando isso? Moisés Moisés Quem deu para Moisés? Deus 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 deu para Moisés E Moisés Repassou para a igreja Repassou para o povo de Deus Moisés Foi apenas um transmissor Moisés Foi apenas uma ponte Irmãos Assim são os servos de Deus Homem de Deus Ministrantes do Senhor Não é nosso É dele Nós apenas Estamos compartilhando Aquilo que o Senhor Tem nos dado Versículo 2 Vamos lá igreja Todas essas bênçãos Virão sobre vocês E os acompanharão Se vocês Obedecerem ao Senhor O seu Deus Vocês serão abençoados Na cidade E serão abençoados No campo Quatro Os filhos do seu bem Serão abençoados Como também As colheiras Da sua terra E os bezerros E os cordeiros Dos seus rebanhos Cinco A sua cesta E a sua maçadeira Serão abençoadas Seis Vocês serão abençoados Em tudo o que fizerem Sete O Senhor Considerar que sejam Derrotados Diante de vocês Os inimigos Que os atacarem Virão a vocês Por um caminho E por sete caminhos Fugirão O Senhor Enviará Bênçãos Aos seus celeiros E a tudo Que as suas mãos Fizerem O Senhor O seu Deus Os abençoará Na terra Que dá A vocês Nove O Senhor O Senhor Fará de vocês O seu povo santo Conforme prometeu Sob juramento Se obedecerem Aos mandamentos Do Senhor O seu Deus E andarem Nos caminhos Dele Então Todos os povos Da terra Verão Que vocês Pertencem Ao Senhor E terão Medo De vocês Terão Medo De vocês Vai 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 Amém Aleluia O México Não O México Não Que o negócio É feio Fica estreito O Senhor Concederá Grande prosperidade A vocês Vai O Senhor Concederá Grande prosperidade A vocês No fruto Do seu ventre Filhos Uma bênção Filhos abençoados E nas colheitas Da sua terra Plantou Conheu Nesta terra Que ele jurou Aos seus antepassados Que daria a vocês O Senhor Abrirá Os céus O depósito Do seu tesouro Para enviar Chuva A sua terra No devido tempo E para abençoar Todo o trabalho Das suas mãos Vocês Reclatarão A muitas nações E de nenhuma Tomarão Emprestado Tem treze Acabou Tem O Senhor Fará de vocês A cabeça Das nações E não a cauda Se obedecerem Aos mandamentos Do Senhor O seu Deus Que hoje Doa vocês E os seguirem Cuidadosamente Vocês estarão Sempre por cima Nunca por baixo Não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda De qualquer Dos mandamentos Que hoje Dou a vocês Para seguir Outros deuses E prestar Acabou? Aí já vem As maldições Mas já é outro Lá no tamo É A Roberta Trouxe Salmos 81 Não foi? Ah se meu povo Me tivesse dado Ouvido Eu derrotaria Os seus inimigos Lhes daria O mel Tirado Da rocha Eu Lhes daria O tribo Mais Fino Da terra Mas o meu povo Não me quis Ouvir O labadagash O debião Da labadai O labadagash Ademadai Kondeanagash Santo 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 Oh papai Perdoa Senhor Perdoa Papai Quando Não praticamos A sua palavra Quando Desobedecemos Quando Não fazemos Aquilo que o senhor Espera que façamos Oh meu Deus Perdoa 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 E ajuda A nos A colocar Em prática A tua palavra Ajuda A nos A viver A tua palavra Senhor Oh papai Ajuda O Senhor Fortalece O Senhor Vivifica Nos Oh pai Dá Nos A armadura Dos céus Para Resistir Firme Os dias Maus Lutar Não contra A carne Nem contra O sangue Mas se Encontra O diabo E seus Anjos Jesus Abençoa A tua igreja Abençoa O teu povo Abençoa Os teus Filhos Fortalecendo Os Da graça Fortalecendo Nos dá um São Meu Deus Vem dirigir Vem conduzir Vem orientar Vem dar entendimento Sabedoria Descendimento Vem dar-lhes Poder Autoridade Coragem Trepidez Contra as forças Do mal Contra o príncipe Das trevas Desse século Pai Ah Deus Todo-Poderoso Tenha misericórdia E ajuda-nos A viver da maneira Como o Senhor Deseja que vivamos Em nome de Jesus Para a tua glória Em nome de Jesus Para o teu louvor Em toda igreja Diga amém Em toda igreja Diga graças a Deus Deus abençoe meus irmãos Em Cristo E as palmas louvam O nome do Senhor Se coloque de pé Em nome de Jesus Vamos cantar Declarar o que nós Acabamos de ouvir A se meu povo Me escutasse E me servisse Com integridade Eu abriria janelas do céu E me daria o trigo mais fino A se meu povo E me adorasse E adorasse E acima de tudo Com o meu pulo É roxa O sustento A rinha A palavra de Deus É fiel E jamais E jamais Ela volta A vazia Se eu honrar E me dizer Ao meu Senhor O vencer Eu comerei O melhor Dessa terra A se meu povo Me escutasse E me servisse Com integridade Eu abriria janelas do céu E me daria o trigo mais fino A se meu povo Que me adora Me adorasse Acima de tudo Com o meu pulo Da roxa O sustento A rinha A palavra De Deus É fiel E jamais Ela volta A vazia Se eu honrar Se eu honrar E me dizer Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Dessa terra Eu comerei Eu comerei Se eu honrar E me dizer Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Dessa terra Se eu honrar Se eu honrar E me dizer Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei Eu comerei O melhor Dessa terra Se eu honrar Eu comerei Eu comerei O melhor Dessa terra Eu comerei Eu comerei O melhor Dessa terra Glória Glória a Deus Você pode levantar Glória a Deus aí? Glória a Deus Glória a Deus A palavra culto É profetizada Ela é poderosa Amém? O que foi falado No começo do culto É Não sairei Do modo Que eu entrei Então não vamos Sair jamais Do jeito que entramos Amém? Sairemos renovados Para comer O melhor Dessa terra Lembrando que 24 horas No ar Jesus sempre Em primeiro lugar Está a rádio web Cristo é real Vamos espalhar Essa boa notícia A nossos amigos Vizinhos A quem precisar Abençoando vidas Salvando vidas Para a glória De Deus E como sempre fazemos Shalom Adonai Shalom Adonai A paz Do Senhor Jesus Cristo Vai na benção E na paz Do Senhor Deus abençoe